Aqui, quem, ó, deixa eu avisar, quem quiser sair da live, pode sair, quem tá falando pra eu não transmitir esse jogo, pode sair também, quem não quer que eu dê visibilidade pro CS feminino, pode sair também, quem tá desconfortável, falando deixa outra pessoa, pode sair também, né, aqui, né, a gente tá sossegado, se você não quiser ver, pode sair também, viu, Liminha? É, eu quero ver. Ah, você quer ver? Eu quero, eu quero. Ah, então você fica, velho. Então, vambora, velho. Please send help versus FURIA. Caramba, velho, pelo menos, ó, quem achou que ia ficar sem uma vitória? É, eu tô achando que a gente vai amassar. Amassar, né, velho? Caramba, esse aqui é o ESL Impact League Season Finals. Deixa eu, tô trocando título e vou abrir as apostas. Conhece os times, Lima? Eu conheço a FURIA, esse outro time tem também ali, ó. Tá. Olha lá quem que tá no outro time. Quem? Ayrton Senna do Brasil. Eu vou botar FURIA versus HELP, né, nas apostas. Aí, cinco minutinhos. Mínimo dez, máximo três mil. Ainda é fase de grupo. A gente tá uma vitória e uma derrota aqui. Tá indo? Foi tudo certo? Aí. E começou... FURIA versus PLEASE, SEND HELP. Aí, ESL Impact League é a temporada 1 finais da temporada 1, né? Espera aí que seja 2x0 seco. Tem a colinha também, hein? Olha aí. Que isso. Ô, a AK, ela é insana, né? Lembra que a gente transmitiu os jogos? É, ela é forte. Ela é forte, velho. Já vamos acertar o... Vamos. O cronômetro. 49, 48, 47, 46. Não! É, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. Aê, tamo junto. A FURIA vem de Mari, Gabi, Olga, Isa e K. E o please send help vende Chescas Pig Kiki Sena Mattis e Love Girl Mas cara, será que esse please send help é que elas estão precisando de ajuda de uma org minha, porque você vê que é uma parada É, será que existe esse mundo, porque cara, você tem o looking for org, aí tem o sem org, aí tem não sei o que E você vê, as megeras elas são mais criativas, né Se bobear é isso, né Se bobear é isso, né Eu acho, cara, fica um jeito legal de você meio que procurar uma organização, né Hum, chegou a comidinha aí, Limas Macarrãozinho, café de peixe É o almoço, né, segundo tempo Olha aí, que gostoso, velho Eu também quero ver, hein, pode ou não? Pode, salve, salve Agnello Salve, salve, eu vi você chamando, ninguém quer ver, vamos ver, pô, tá maluco? Tem o link aí, velho, tem o link aí, o salve Olha, estamos aí, velho, eu não entendo nada de CS que nem vocês, mas estamos aí Humilde, humilde, viu Humilde, amigo do príncipe da Malagem Amigo aí, quando vai pra França, fica na casa do Zayuli Olha aí, cara, explodou, pô, cara Dois fura, a Gabi tá defusando Cara, eu espero um atropelo, velho, a fura tá aí Você torce pra fura, Agnello? Ah, eu torço, hein É? É, casa de esportes primeiro, né, uma fura também É, forte, casa de esportes, né, daquele jeito, é legal E a casa, vai mudar? Tá sabendo de algo? Não, não tô sabendo de nada Nada? Tô sem info, então, você que é o consultor não sabe Eu? Eu, 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 olha aí, Liminha Olha aí, Liminha Vê se pode, vê se pode, olha um negócio desse aí, Liminha Vê se pode, velho E você, Liminha, você torce pra casa de esportes, Liminha, ou não? Eu torço, mas eu sou um torcedor realista, né? Aí, olha aí FK F total, né? Aí é o vivo, né? Inclusive, a gente precisa ver aí quando o Limas e o Garotinho O Garotinho que tá aqui com nós ainda Acho que não, Garotinho se foi Quando que o Limas e o Garotinho vão visitar os quartéis generais da casa, né? Eu fiquei sabendo que da última vez eles falaram não pro casão, né, velho? Que isso? Eu vou te falar, foi a primeira vez que eu vi Que isso, Liminha? Alguém falar não pro casilheiro, cara Eu não falei não Foi o BT Sabe o que eles falaram, Gal? Tamo cansado aqui O BT tava cansadão Porra, viagem pra Madri, cara Esses caras falaram não, pô Cês acreditam nisso? O BT que tava cansado e eu não tava não O Liminha tava Que isso, Liminha? Se dependesse, eu ia Mas assim, a Fúria hoje é espanco É normal, né? Eu espero aqui Eu espero, eu espero Esquece, não tem condição Desse time da Fúria não ganha hoje, eu sou uma árvore É isso? Não, pô Ó, a semifinal aqui vale vaga, né? A gente já tem agora Esse é o último jogo Do dia lá Né? Na SEL Impact League A gente teve no grupo A A SELG Red Que é o time mais bem ranqueado aí do mundo Ficou em primeiro, né? A Big acabou Acabou de vencer da Black Dragons Antes desse jogo Time brasileiro Então acabou eliminando Então ficou no grupo, né? Primeiro ficou a SELG Red A equipe da Big Black Dragons O time do Brasil em terceiro E em último ali Ficou o time que é o Mind Freak Mind Freak Mind Freak E no grupo B Que é o grupo da Fúria A gente teve ontem A Fúria Ganhando do Please Send Help Aí depois Jogou contra o Nigma Que é o time que classificou Né? Foi na prorrogação A Fúria perdeu E aí o Nigma se classificou em primeiro E agora O Please Send Help Venceu Do time do ATK feminino E tá enfrentando de novo a Fúria Pra ver quem vai ficar em segundo Acredito, né? O playoff é Nigma Galaxy Versus a equipe da Big Poderia ser legal E passar a Black Dragons Foi um pecado Foi um pecado, né? Pô, que dois jogos ali E a CLG Red Vai enfrentar Quem vencer daqui Então se a Fúria vencer Que a gente acredita aí Que tem boas chances de vencer Ela enfrenta na semifinal Amanhã às 16 horas O melhor time do mundo Velho Então vai ser Vai ser de qualquer jeito Vai ser Vai ser pegado, velho O melhor time do mundo É a Fúria no caso, né? Quem que é outro? É... O segundo melhor Ou terceiro ou quarto É a CLG Red Ah, então Então tá tranquilo Aqui toda a estrutura da SL, né? Campeonato aí SL Impact League É a final da Season 1 Um campeonato que esse ano aí Vai, pela primeira vez Em muito tempo Ter um circuito feminino Bem legal, velho Vai ter outro campo em Valência E a final também No final do ano Outro Impact League Olha aí Já são então Já são três aí anunciados Uma bela estrutura, né, cara? É Em Valência vai estar o MIBR Que inclusive ganhou da BD Esses dias de 33 a 30 Não sei Alguma foi assim Aí E a Fúria Né, de Valência E a gente tem, né? Do mesmo jeito Que tem a tropa do Arte Tem a tropa da Olga aí, né? A tropa da Olga é pesada Viu, Liminha? É muito forte, mano Linda baluda Cara A K, ela ruxa De AW, né? Faz entre de AW Olga acaba tomando aqui O Mari Uma, duas Hum, quase 2 a 0 E a K indo de Eagle, né? Terceiro round aí Acabou que ela tá de Eagle Eagle coletão 2 A Gab e a Isa Tão de DeFuse Você acompanha bastante, né, Limas? O cenário feminino Eu vi o qualifier desse campo O qualifier você assistiu Você transmitiu a Impact League Não transmitiu? E quem que Quem que é pra ficar de olho aí? Esse time da Fúria É a Super Fúria Super? É muito bom esse time Olha, cara Que é outra Olá O que é isso? Tá de Mac 10 E vai, ó Pediu a Fleck É isso Veio a Perfeitura E aí, ó Team Fly, né? Team Fly Que beleza, velho Que beleza As apostas já se encerraram Acabei abrindo por 5 minutinhos aí Infelizmente Quem apostou Apostou Quem não apostou Não aposta mais, velho E amanhã Quem leva, Agnella? Amanhã quem leva, hein? Amanhã quem leva? Cara O Cloud9 O Cloud9 O Cloud9 O Cloud9 O Cloud9 O Cloud9 tá forte, né, cara? Tá Eu tô Pelo Pô Eu tava vendo a entrevista do Nafane Ele tá mó feliz, pô Ele tá, velho Ele tá Eu até A gente não sabia Eles estavam sofrendo Eles tão vivendo o jogo, né, cara? Eles tão mais na Cara A real A real mesmo A real É que é muito difícil Ter esse lance De sentir a torcida É difícil A gente vive aqui no Brasil Onde o fã de CS Dá um apoio, né? Um apoio bacana, tá ligado? Agora lá nos outros países, velho A não ser que você seja um time já bem consolidado Um time que você tem um É muito difícil, velho E olha que Olha essa Cloud9 E até a história deles, né? É Que eles tão passando, cara, pô Olha essa Cloud9 Que era o time da Gambit Que já jogaram Vários grandes campeonatos aí, né? Inclusive jogaram Major Chegando em playoffs de Major E falaram que é a primeira vez É a primeira vez Que eles sentiram o apoio de uma torcida pra eles, velho Que loucura É uma loucura, velho Ganhando tudo que eles estavam ganhando Não, mas eu tô torcendo pra eles, viu? É, pô Eu queria muito que a FURIA tivesse avançado, né? Acho que, pô Tinha um mundo aí De eles ganharem esse torneio em Gal Pô Vamos ver, velho Mas, pô Tá cada vez, assim É Mais gigante, cara O negócio da FURIA, né? Deixa que esse Major aí, sei lá, viu? Vai ficar no Brasil, viu? Ah, então E tem aqui a possibilidade Né? A possibilidade De Da FURIA ainda levar esse campeonato aqui E sair com o título da EM Dallas, né? Porque a primeira temporada aí Da Impact League Chegar já sendo campeão Imagina, velho Ou Aqui, eu acho que no CS feminino Agora a gente abre a oportunidade De começar a ter as eras, né? É Não é? Sim Certeza Certeza Eu não E teve já muito time bom Feminino no Brasil Mas eu não lembro de ter ganho Um campeonato ainda E aqui tem uma chance muito grande, assim É, então A gente tinha Tinha as ladies As ladies É Da Na Ela era muito forte, velho E o Jaime tava falando Que elas ficam no Brasil, né, cara? É Legal também agora Começar esse rolê aí De viajar internacional É A Nath Ah, num ponto 6 Elas ganharam internacional? Cara, elas pegaram alguns Podium, medalha em Em World Cyber Game Em SWC, velho Eu acho que elas acabaram Não sendo vice Na SWC Vice na SWC As ladies Sabe o que eu que dei esse nome, garotinho? Pra elas? Conversa, meu irmão Agora tu quer falar Que tudo tu fez no CS Tudo que é antigo Dez anos pra trás Tu fala que foi tu Tu inventou a posição Tu inventou o nick O meu nick não foi tu, né? Ué, velho Cara, mas aí é que tá, velho O chat, o chat por ser burro Faz as outras pessoas cometer burrice, velho Porque é inacreditável Essa transmissão Era uma transmissão Era uma transmissão de uma liga universitária Que tinha um cara Que era exatamente igual ao Alanzoca E aí a gente transmitiu Ficou falando Olha o Alanzoca Olha o Alanzoca O Alanzoca, ele chegou a reagir Ele Vendo ele jogar E falou assim Caramba Olha, parece eu Aí vai o chat animal lá Falar Nossa Olha aí O Gal falou que te transmitiu E não conta a história direito Aí o cara passa por burro Mas quando vê, ele é burro Não Ele só lê o chat Não é inacreditável, velho Não é inacreditável É inacreditável E tem gente que tá aí Que eu sei que assistiu, velho Eu sei que tem gente que assistiu E que vai falar É verdade, velho Era uma liga universitária E tinha um cara que era igualzinho Era igualzinho E o Alanzoca, ele tava on E aí eu comecei a falar Olha o Alanzoca jogando Acho que tava na Jungle De Lissin Sei lá o que era Aí o Alanzoca tava fazendo live E entrou e ainda vi Falou, caralho Olha aí É o multiverso Não sei o que Entendeu? Naquela época É É É poda, velho Olha Que história, hein, mano É duro, velho É mais uma comprovação Dessa escrita no chat aí É duro, amigo É duro Aí fica Aí fica aparecendo Que você só inventa fic Que você só fala burrice Tá ligado, velho É complicado, velho Se fizesse botar o... Sei lá O Einstein falando E colocar um chat Da Twitch do lado O chat vai fazer Que o Einstein é burro Pode ver Ele abandona O Einstein vai falar uma coisa O chat vai falar Não, tem nada a ver Olha esse cara Viajou É verdade Esse Einstein aí Uma palestra do Einstein Com o chat da Twitch Ia parecer que o cara Era burrão mesmo Não é, velho? Eu antes de fazer live Eu passei no concurso Eu agora que estima Dois anos Eu não faço nem exame De fezes, mano É duríssimo, velho E botar o Neymar Jogando futebol Com o chat do lado É olha esse cara Olha esse cara Não, isso já acontece, né? Isso já acontece Isso já acontece Eu vou jogar CS Dou uma aula Mas aí o chat fica Nossa, muito ruim Não, aí você já tá Já tá forçando Aí já tá forçando Tive que colocar o Brad Pitt Fazendo live Vamos falar que ele é feio Olha que cara feio E olha que negócio De cara bonito A rapaziada reconhece mesmo Viu, Liminha? Tá aí um negócio É? É Pô, aparece um cara bonito A rapaziada não perdoa, velho Esse negócio de cara bonito Cara bonito É uma parada É uma das únicas coisas Que o chat Ele é correto, velho Isso eu não sei porquê Mas olha Apareceu um cara bonito mesmo O chat já caramba Que gato Ninguém vira e fala Olha que feião Eu esperava esse mundo Tá ligado? Mais nada, velho Olha E rápido Porque tá sozinho em casa E rápido E rápido Esse mesmo do chat Você junta com os brother E fala Ó, aquele cara ali é bonito Ele... Ué Ué Agora ele sozinho em casa Ele se solido Água na boca Água na boca Aquela coisa É Aí Fúria 5 Please send help Mas tem que elogiar mesmo Tem, tem que elogiar Bota mais isso no mundo Você, você, você fica par que te elogiam, Liminha? Eu não Tem que elogiar mesmo Hoje em dia o mundo não pode elogiar Só pode falar mal, né? Falar mal pode Falar mal pode Fúria agressivo Agressivo Nossa Tá no DNA, né? Eles não jogaram contra esse mesmo time? Jogou É que aquele esquema, garotinho De grupo Que joga Um contra Tipo assim Não é todo mundo contra todo mundo Joga duas Divide o grupo, né? As quatro Divide em duas partidas Isso Aí joga Quem venceu Quem venceu Quem perdeu Quem perdeu Quem venceu De quem venceu E vence Já tá na semifinal Ganhou duas Quem venceu A primeira E perdeu A segunda Espera A ganhadora De quem perdeu A primeira E perdeu A primeira Entendeu? E é isso que aconteceu aqui Então a Fúria Venceu uma E perdeu uma Esse time do Please send help Perdeu da Fúria E venceu De quem perdeu Do Enigma O pessoal não entendeu nada, né? É o campeonato carioca, não é? É o mesmo sistema Do campeonato carioca, pô É igual Não, mas isso aqui é Antes dos cup de sete Isso aqui é major Isso aqui era formato de major É, por exemplo Isso aqui é formato de major Esse é harmonizado O campeonato carioca O cara O time ganha um Perde outro Empata outro E o que é campeão Do nada, campeão Caraca Olha Mas vai, vai Esse é formato clássico Do CS, pô Não é? É É Que é esse lance Por exemplo O que o pessoal discutia muito Era que Caramba Você ganhou de um time E depois você perdeu de um time E o outro time passou Né? Porque antes Era feito meio que Em MD3 A primeira partida Era MD3 E a segunda Também era E aí O que que eles estão fazendo agora? A primeira partida É melhor de um Que é o caso da Black Dragons Ou imaginar que a Black Dragons Ela venceu a Big Na melhor de um Aí foi enfrentar a CLG Red Perdeu E a Big Tinha perdido Da Black Dragons E ganhou do outro time Lá do grupo E aí elas foram Para uma melhor de três Então A Big Venceu uma melhor de três E passou A Black Dragons Venceu só uma melhor de um Da Big Então faz uma diferença Do tipo assim Não fica mais uma parada De Eu venci uma melhor de um Melhor de três Você venceu uma melhor de três E um dos dois passa Né? Entenderam? O conceito? Não 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 Tipo imagina se esse campo É tudo melhor de três Beleza Liminha? Sim Aí no primeiro dia A Fúria ganha uma MD3 Da Please Send Help Beleza? Ah Agora entendi Entendeu? E aqui elas perdem Elas perdem Aí você é eliminado De um campo Vencendo e perdendo Uma melhor de três Para o mesmo time Entendeu? Aham Não era muito justo Pensa Não é? Tipo você parar pra pensar Agora O time é meio que Você pode vencer Na melhor de um Você pode ser melhor Que esse time Na melhor de um Mas e na melhor de três? Né? Que foi o que aconteceu Com a própria Black Dragons A Black Dragons Pode ser que seja melhor Que o Big Na melhor de um Em um determinado mapa Na melhor de três? Hoje não foi Hoje não foi, né? Explicou Explicou É complexo É complexo É complexo Eu tava pensando Será que o formato É que o formato Dissesse Eu acho que sempre vai mudar O Agnello O Agnello tá aí O nosso especialista de futebol No futebol É um monte de formato Até hoje A gente já tá É igual Ou se bobear Melhor que a La League E aí vai Aí o pessoal vai entender Entendeu? E aí a gente tem Um super campeonato Como se fosse A Champions League Que é o Brasileirão Não é, Lilian? Não é uma explicação justa? Não é? É isso mesmo Tem um ponto Tem um ponto Mas eles ficam em choque Eles ficam em choque É Brasil Pra fazer calendário Nossa, cara Olha Eu tava explicando Eu tava conversando Com os holandeses Lá no Major O meu estado no Brasil É do tamanho do seu país Então Mas é difícil Esse é o rolê Esse é o rolê Ele me ia falar O estado é maior Que o mundo do país Aí eles ficam já Eu falei De pegar trem Entre países Aqui Nutella do caramba Ô, ô, ô Agnello Você Você Jogou em qual liga Da Europa? A mais conhecida Ali foi uma segunda De Portugal Por exemplo Tá A segunda liga De Portugal O Portugalzão Série B Ele Aqui no Brasil Você jogou Algum estadual? Eu joguei Eu joguei O carioca E o paulista Aqui Tá O paulistão Eu não vou nem Perguntar Uma vergonha Mas o paulistão Não é muito maior Do que a série A De Portugal? É, hein Cara O paulistão Ele é duro Ele não é Em todos os sentidos Tipo assim Em relevância Em torcida Em exposição Cara Quem tá falando Para Pelo amor de Deus É inacreditável É que assim Você pega campeonatos Que nem Premier League La Liga Esses aí não tem comparação São campeonatos Assim Beleza Agora você pega Outros países Assim Tem quatro times Também E é isso O resto briga Pra permanência 15 de Piracicaba Não ganhando vitória A ferroviária Não vai pra cima Vai 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 Ai Um 7x1 aqui Eu tenho certeza O estadual Do seu estado Qual que é Ele é O Paranaense O Paranaense Deve ser No mínimo Mais forte Do que o holandês Mas muito mais forte Mas muito mais forte Olha a cara ali A cara está limpa Todo mundo O Bernardo Todo mundo A Lini da Fúria Também falou Vamos empurrar as meninas Estão voando Esse time É bom E esse campeonato É um time muito forte Da Fúria 50 mil dolls Pra primeira Tá aí E o nome do plano Já sabia alguma coisa Estão pedindo ajuda Já contra a Fúria Desde o começo Aonde aí garotinho Ele está cansado Eu quero que ele conte Essa história Ele entrou aqui Ele está cansado hoje E aí garante Está cansado Eu fiquei sabendo aqui Que você Falou não Para o Casemiro Que beleza Como se eu falei não Para o Casemiro Você falou que estava cansado E não queria ir para a Madrid Que conversa mesmo Casão O Casão Chamou vocês Para ver a final da Champions Os caras não foram Que conversa Foi o Brecht que falou É Fala sabe o que Eles tem que se concentrar Para o Major Olha o final da Champions Que crime Que crime Eu vou falar aqui O que aconteceu foi o seguinte Quando a gente estava aqui Lá no Major Rolou o convite de ir lá no jogo do PSG em Paris O Neymar Foi antes do Major Já vi antes Foi antes Você já está pulando Você está pulando Quando a gente estava na Romênia Aí eu falei Bora Bora lá Pô É o Casão É Madrid Bora conhecer Você falou Não Estou cansado Liminha Vai você Eu Eu Sério mesmo Tu mete uns loucos Liminha Não Mas já que rolou Eu vou contar também Eu vou contar Além de valendo Não Eu estava Eu também Eu estava lá no RMR Eu estava mal do pé Lívia Só com o pé Eu estava chato Foi Estava mal Mas não foi por causa disso não Foi porque a casa A casa não classificou Tá ligado Aí chega lá Aí chega lá Fala galera Estamos aqui no CT da casa Os caras vão se lascar Eu quero desfussar Acabei de ser eliminado Liso hein É liso hein Se tivesse classificado Não Mas se tivesse classificado Acho que a gente teria ido A gente vai remarcar A gente vai remarcar Não E quem não quer que eu vá É o Casimiro Agora não Eu dar uma palmada Desse futebol A palmada que eu vou dar Garotinho Eu tenho visto Teus transmissões De futebol Eu vou te falar um negócio Eu estava comentando Com o Gal Outro dia Mas aí você não conta Tem que ver eu Calma Deixa eu perder E outra coisa Eu estou todo desgrumbelhado Com o ombro do Ender Chego lá só para soar Juntos valendo Eu vou me preparar Tá aí Mas aí você não vai alugar O cantinho da quadra Ali perto da rede Não vai ficar ali Você vai se movimentar O meu acordo com o Gal Foi que eu ia chamar O profissional É Posso chamar o Ender O Ender Ele está treinando Futebol todo dia Ele cobre a quadra O Pingo ali Esquece Eu vou para atacar Eu sou atacante Eu não sou defensor Bora cá Bora Opa O que é isso? Parou Parou GG GG internet GG Vai 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 Cara Dá esse 5x2 aqui Dá Dá Vambora Vambora Hum Tem Valeu 9x2 Cara Elas já chegaram Aí Please send help Que fez dois pontos Na primeira partida Contra o time da FURIA E já conseguiu os dois pontos O que vier agora é lucro Tá aí Tá melhor Aqui Teve Tá melhor ainda não Tá 2x2 Igual 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 Ah existe o mundo cara Pô o primeiro grande aí né Depois de muito tempo Retorno de uma temporada De um campeonato aí De uma liga feminina 50 mil dólares aí Em jogo só pra primeira né O campeonato como um todo É 123 mil dólares Só essa etapa aqui Limas Só essa etapa? Só essa etapa Caraca E real dá quanto isso Limas? Pô já dá quase um milhão Não dá isso Não dá? Dá 150 mil Quase o porra 150 mil Dá quase um milhão É Pô Do time da FURIA Quem né As estatísticas aí Quem tá melhor É a Mari É a segunda melhor Melhor rating do campeonato 1.52 De rating a Mari Ela é forte Forte velho E aqui tá 10 10 para 6 É só o primeiro mapa Melhor de 3 Forte né Isa Mari que é nova né Ela tem a história dela Que eu acho que é FIC Mas ela disse que é verdade Qual que é? Que há dois anos atrás Ela mandou no Twitter da FURIA Pode anotar que eu vou jogar aí Caramba E aí agora A Gabi Foi a Gabi que saiu por último Acho Foi a Gabi Saiu pra ir pro ultra FPS E aí chamaram a Mari Pra ir pro time Ela é muito forte Ela tem 18 anos né É isso Ela é forte Personalidade Caramba Diretamente do Do Rio né Rio de Janeiro Que beleza Muito top essas histórias assim né É muito legal isso Eu dei Eu dei uma olhada aqui A Mari que aparentemente é mula aqui do chat né Tem alguns meses de sub E dá muita exclamação loja Viu Liminha Muita exclamação loja Viu Tá aí né Tá aí Às vezes é muita mensagem também É né É 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 Tá defusando Ai Quase 9 a 3 9 a 3 Olha A mensagem de voz não registra né É É Ainda bem também que não registra É É É É Liminha O que que você já escreveu Demais Demais Criminoso Depois do Fisa Now lá Que eu achei engraçado É que você ia mandar um monte Ah Que isso Não Que era o salve lá do Pro Fisa Ah É As coisas da ESPN Da época de ESPN né velho Tá aí Tá aí Vocês tem que ler umas 3 vezes o nome antes né cara Que a criatividade É É Olha Eu vou te falar É Algo Incrível E olha que é difícil pegar nós viu velho É difícil velho De vez em quando passa Lovegirl já leva a Olga Que tava ali Né Na Na ligação 4 e 5 AK Todo mundo né É Bem armado AK ainda tem Molotov Duas flash Tem o kit aí na Mari Olha AK Moscou hein Ai Cara a Fúria tá muito agressiva Calma aí É então Para a mira aí Nossa Já Então avança né Tá É aquele negócio Tomou a decisão de ir avançando Vai avançando Vai avançando 4x3 A Gabi conseguiu uma kill E agora vai girando pra aqui a da Mari Vamos ver ó Tá 10x7 com 3 assistências Chegou o momento Vai ser na dela Ela não tem nada pra segurar Rapaziada Tem uma Molotov né Quando o pessoal começar a executar Ela consegue puxar essa Molotov e jogar Mas a Lovegirl tá muito colada Vai só tomar uma flash na cara Eu acho Ó Ai Mari Ai Ó o bracinho Que isso Olha Chegou por trás Quase que ela leva a última Deixou com 5 do Hs Nossa Vai plantar direto Não plantou É fake Olha Não faz ideia Que beleza hein A Gabi tava quase na base TR lá Pois é Ela voltou até o CT ali Ganhou o round Ganhou o round Que isso A Isa que é a IGL da FURIA Ela dá umas de arte assim Ela dá umas Agressivada louca Nem vi como que ela tava lá atrás no fundo Tá 16x5 Que isso A Isa né É Ela é a IGL IGL A Isa Cara Eu ia perguntar Quem é agressiva mais Mas aparentemente É o time todo né É É a escola né Da Da FURIA velho É a escola É É a escola velho Pera Mas que loucura né Tem esse meta De você picar o pior lado Pra começar A gente falou Overpass A FURIA escolheu A Polícia Andel Escolheu TR né É verdade né Esse mapa aqui É Pique da FURIA Quem tava perguntando aí Dos Piques e Bans A gente tem nesse jogo A FURIA Picou A Overpass E a FURIA Começa a CT Na verdade parece que quem picou essa foi a Tá errado lá em cima Tá errado Tá errado Quem picou foi a No HLTV pelo menos Tá dizendo que Ah entendo Então tá certo A FURIA escolheu CT É Aí a Mirage é Pique da FURIA E o terceiro mapa Se tiver é Nuke Olha a Gabi Mads E a Lovegirl Consegue a skill 4x3 O B Calma que ainda tem ela Tem a Mari Uma Duas Que isso Três Que isso Mari Que isso Olha aí 11 a 3 Meu amigo Forte hein Olha a Olga aí Fortíssimo E é num palco Do lado Da onde tá rodando É na DreamHack É na DreamHack É na DreamHack É na DreamHack É legal né Esse lance De você ter um evento Acontecendo E ter uma arena Muito Porque você não perde a galera Você consegue ver tudo Consegue trazer todo mundo É muito legal Americano pra fazer as coisas É embaçado né É Eles fizeram né Até pela O evento da DreamHack Ele começou Ontem Eu acho né Sexta, sábado e domingo Os mesmos dias de arena Da Da SL Da IEM E aí eu até tava pensando Pô Não existe um mundo Que a final Pode ser antes Da final Da Cloud9 Contra a ENCE amanhã Ou pode ser depois Mas é É bem depois Porque amanhã Ainda tem as duas Semifinais E a final É A final é bem depois É bem depois Mas eles podiam fazer né Dar uma encaixada E ter um jogo Pra eliminar Assim né É Então Seria legal também É porque Eu sei que é o seguinte Antes Eu acho que é cedo demais Porque é 11 horas E depois Talvez Fica tarde demais Porque os caras Têm que desmontar né Esses negócios De montagem Normalmente Os caras Têm que entregar Num horário Determinado 12 a 3 Mas seria legal Assim Em alguma dessas Finais aí Da SL Impact A gente ter o jogo Antes né É que eu acho que tá Começando muito cedo né 11 da manhã Começar a final Não é cedo velho É É que Eles estão sendo bem Assim Seguros né É Porque as vezes Começa um pouco E dá uma loucura Em 5 mapas É É Mais 11 da manhã Ali Mas É Não dava Pra ter ido mais tarde Vamos imaginar Aqui ó Uma melhor de 5 Com 5 mapas Na loucura 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 mesmo É cara 7 horas de partida Seria uma loucura Uma 7 horas Né E aí Se a gente imaginar 7 horas A gente tava falando Que terminaria Antes das 18 né E E Normalmente Tem evento Que tá fazendo A final Começar o Major O Major Tá começando As 18 horas né Agora quem tá falando Ah mas o Fuso Horário Da Europa Me desculpa velho Os eventos Da Europa Não respeita O nosso Fuso Horário Se fosse ver Por Fuso Horário De audiência Eles tinham que fazer Pelo Fuso Horário Do Brasil É Não é Mesmo você tava 5 horas da manhã Aí de pé É Então Esse papo aí Não tem que pensar Na Europa não É Você tem que fazer Pelo Fuso Horário Local Velho Né Senão vira palhaçada Senão os cara Vai jogar Lá na Ásia E vai fazer O campeonato Lá na Ásia Às 2 da manhã Porque é bom Para a Europa Para a América do Sul O Europeiozinho Já tá até demais Tá bom demais O Europeiozinho Não é Não tem essa velho O Major A final do Major Não começou O papo de 18 horas Liminha Lá na Bélgica Começou Começou tardão 18 horas né 18 horas 18 horas Domingo 18 horas É que é uma MD3 né É uma MD3 Dá pra começar aqui Amas 4 da tarde Aqui no Brasil A gente tava falando Parece que o pessoal Já disse né Aqui no Brasil É 17 horas A grande final Do Major Do Rio Eu acho um horário ok 17 horas Até porque Não dá pra ser cedo Cedo tem Fórmula 1 Porra É Não é Vai querer concorrer Com a Fórmula 1 Nem precisa né 18 horas Vai ter Ah mas vai ter As finais Do Brasileirão A última roda Relaxa Seu time não vai chegar Tendo chance de título Relaxa Fica tranquilo Dá pra acompanhar o meio Fica tranquilo Vai dar velho Não Meu meu Tudo bem Mas eu não tô reclamando Eu não tô reclamando Cês não viram reclamando Olha E aí Inclusive Torça pra você Não tá acompanhando Que pode ser Que seu time Esteja brigando Rebaixamento Sim Sim É melhor Nem querer assistir Às vezes O Major Vai te dar Algo bom Pra você Esquecer Que o seu time Existe no futebol Eu nunca assisti Uma última rodada De Brasileirão Que meu time Nunca tá fazendo nada Na última rodada Cara Quem tá falando Do Enem Você sempre tem Uma desculpa Ruim Pra dizer Porque você fez A prova rápido Chutando tudo Pelo menos Agora você vai ter Uma desculpa boa Não é Aliminha É Chuta tudo Agora pelo menos Você vai terminar A prova Em meia hora E falar que você chutou Tudo Porque tinha o Major Pra ver Cinco horas Já acabou Cinco horas Já acabou Já acabou Não concorre Com nada Eu acredito Que a gente não tá Esse Major aí Não tá concorrendo Com muita coisa Não Se você for ver Também não faz Nunca Porque outro Natal Eu tenho almoço Pra minha avó Tá tendo Barcelona Vamos combinar Tá tendo Jogo de Cricket Na Inglaterra Não dá pra fazer Esse horário Vambora Vambora Fúria 12 Por favor O Cricket é forte Na Inglaterra É forte É forte Na África do Sul Também É Lá vem a Olga Ai que beleza Tá legal O round Tá legal Já encoderou Uma, duas Acaba caindo Mas a Senna Consegue duas kills Tem que matar ela Beleza 2x2 3 kills Já da Gabi Nem Dá pra pegar A USP Não quer A Olga Vai ficando Com a Glock Nossa Elas vão achar E a Olga Teria que É isso que eu ia falar Será que vai rolar Uma paciência De recuar Pra base Tentar plantar É tentar plantar Essa C4 Agora Se conseguir Aí Cara Meter aí Um rush Pelo fundo Olha lá Vai sem Fazer barulho E as vezes Vai sonhar Porque se ela for No bom bebê Ela vai ter a certeza Que as vezes Ela pode encontrar No mínimo Uma ou duas Se ela girar pra A Ela vai ter a certeza Absoluta Que vai ter No máximo Uma No máximo Se as duas Resolvessem se dividir Não é? E não tem ninguém Não tem ninguém E é direto Liminha Não dá pra dar Fake plant Nesse tipo de situação Não dê fake plant Tente direto Planta 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 Aí ó Aí ó Ela sabe Ela sabe Boma plantada Tá bom já Tá ótimo Não tem muito Mais Dá pra ir embora Pra base Liminha Já Nem deu gosto Ela quer Ela quer Vai pegar na passagem Opa Opa Podia marotar por trás Ai Isso Sobe Sobe Agora vai Agora vai Agora vai atrás Vai atrás Opa Ela viu que não tá defusionando Ela viu Ela viu Ela plantou Olha lá Meu Deus Meu Deus A gente nunca viu Esse plant Que isso O melhor Nossa Olha Olha isso Cara Que beleza Ali minha Eu nunca vi Eu nunca vi Essa plant Que isso Grafite Grafite Que meu amigo Tá aí Caramba Ali minha Você fica ali Você consegue ver Se o fiozinho Tá Você tem um pixelzinho Lá Só HS Caramba Tá aí Que aula Que aula Tô louco Bicho Tá aí Olha Furia 13 Please Send help 3 Aqui acabou Acabou Aqui acabou Aqui acabou Depois dessa aí A tropa da Olga Foi a loucura E tem a menina Super furiosas Também né A torcida Aí Forte Furia 13 Please Send help 3 Momento bom E as festas juninas Hein Agnello Como é que estamos Festa junina Como é que estamos Bom né Eu gosto De uma festa junina Você gosta Limas Eu gosto Eu gosto Como é que estamos Versão 2.0 Como é que estamos As festas juninas As festas juninas As tradicionais Festa junina De meio de ano Sim Sim É Olha Você levantou um ponto bom Aí Aí Olha O Liminha é conhecido Nas festas juninas Conhecidíssimo Como é que pode Parou Parou A festa junina Cara O Liminha é conhecidíssimo Em festas juninas Não Conhecidíssimo O Liminha agora É a presença Que tem que estar Todo ano Tem jeito Car 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 14 a 3 Elas tiveram a chance Zinha no pistol É Já está melhor Que o outro jogo Que elas fizeram Dois Foi Cara Uma semifinal Top 4 É legal Aí dá pra ir Aí Passando Dá 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 pra ganhar Dá Dá pra ganhar Ai Cara O time da Black Dragons Quase Ganhou da CLG Red Foi na prorrogação Você está ligado Né Isso aí Era pra BD Ter passado ontem Ontem Né Cara Vambora Que isso Pig Mads E a Love Girl Aí conseguiram As 4 Que só sobrou A cá Tentou lutear 14 a 4 Tem jogo Tem jogo Estão tranquilas Né 1 minuto e 52 É a O último jogo Da fase de grupo Já tem 3 classificadas Pra semifinal E aí Desse jogo Aqui Sai a última Pra semifinal De amanhã Amanhã São 2 semifinais E a grande final Tudo melhor de 3 Ficou bonito Aquela K Rebelde É Rebel Né Rebel Não é Rebelde Rebel Né K Rebel Com os Dourados Da Fúria Pegou uns Stickers Né Aless Major Peguei muito pouco Viu Abri as caixas F Né Só veio Arma Badara Nunca vem Arma boa Quando você Tenta abrir É difícil É duro Mas os stickers Da Fúria Eu tenho aqui Uns Fúria Eu leo lá Fúria Fúria E os teus Como é que estão Pegou muito bons Eu tava esperando Saia a promoção Agora saia a promoção Aí eu coleciono Dos brasileiros Eu coleciono Pelo menos Um setezinho De cada Né Ah tem que ter É Quatro de cada Humilde Tem que ter Tem que ter Tavam bonitos Né É Cara Esse Major Aqui a gente teve Né Sticker Da Imperial Da Fúria E do MBR Bastante Muita gente Né Muita gente Muita gente Vé Valeu 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 Tiro Aqui Esse mapa Aqui A gente Já Esse mapa Aqui Já acabou Mas Vambora Ó Please send help Tem a torcida Please send help Tem a sua torcida Esse time é NA Né Please send help NA Ah NA Lima NA Veio do NA Isso aí Elas e a CLG Red Lá É do NA Aí veio a equipa Ela big lá E a inimiga do EU Tá Dois brasileiras Por IBD E duas equipes Lá Uma da Austrália E outra da África do Sul Ai O satão tá maluco aqui O satão Eu tô ouvindo a pergunta isso O satão tá maluco Não porque a Letia Só gravar o fãn shop Lá trocar Não sei o que Daqui a pouco Eu vou dar uma pavoro Lá no satão Tá rolando uma treta Ela não para Aí eu chego lá Aí eu chego lá Dou uma pavoro Aí os bichos param Os bichos falam até Ficar provocando Vizinho Você vai ver Lovegirl consegue aqui Um 14 a 6 Tem quantos aí, Giagal? Ah, no momento Tá com 5 5? É porque são 3, né? Meu e da Leti E 2 da Sogra Val, né? Ah, festa tá armada Então É, então Você que é o visitante aí Agora Esquece É, então Aí é É uma gangue, né? É uma gangue É uma gangue Fúria 14 Please send help Me dizem que é o link desse A cena tá ali Só olhando a W, né? Na mão da cena E tem aí 4 AK E uma Eagle Na mão da Mari Flash Já saiu Nossa, saiu Que beleza A cena devolveu A Jéssica tinha saído com o Flash 4x4 já escutou Tá escutando todo mundo chegar pelo fundo Faz a Flash Vai pegar na passagem Só que aí tem Smoke Lovegirl consegue a kill Só que já tomou a Molotov A Mari vem É a Lurkerzona que tá subindo a ligação Já abriu pra rua C4 não foi plantada ainda Vai descer Tem que tomar cuidado com esse rolê De tacar um bomba e ir pro outro Numa dessa aí A Pig ali consegue as duas kills Tá vendo? Conseguiu uma kill E aí agora o Bomb A é nosso Vai achar o plant pra rua Ai, acabou a bala Com o X1 É a K Olha, tranquilidade 15x6 Aqui acabou Time da Fura é isso aí Mesmo, Limas? É, filhinha Ah, caiu o TS Ah, caiu o TS Velho Peraí Caiu o TS Nossa Eu vi que tava um pouquinho de silêncio Um pouquinho de silêncio FTS, velho Voltou 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 Eu tava falando aqui Caiu foi tudo, velho Liminha Daqui a pouco ele percebe Ele deve tá achando que tava só silêncio, né? É, achei que eu tinha sido quicado aqui Ô, Liminha Tava silêncio, né? É Caiu tudo aí Eu tava perguntando Esse time da Fúria É isso aí mesmo, Limas? É isso aí É isso aí Desde lá de trás Já tava na cara São agora, né? Muitos São nove Map points pro time da Fúria A Mari já mata ali A Lopi Já cai também A Jéssica A Mets ainda consegue uma kill Mas tá difícil Trocar com o bonde da Fúria Olha o bonde da Fúria Caralho Olha Meu amigo Pig Tá trocando Tá trocando É 2x1 agora Só que 40 de HP Primeiro mapa aqui é nosso, hein? Primeiro mapa aqui é nosso Giramos Dando a vida Olha aí É o carinho, né? É major É major É o carinho Que a gente fala, né, velho? Que às vezes Falta tanto esse carinho, velho Olha aí o carinho Que beleza, velho Aí A Pig Mal sabe ela Que vidas estão sendo dadas, né? É, não vai Pra fechar o jogo, né? É GG, Gal? É GG? É GG Aqui é GG, ó Olha aí 16x6 Vitória tranquila aí Pro time do Brasil Pra Fúria Olha a bandeira aí No primeiro mapa Uma tranquilidade aí, cara Que beleza Gute, hein? Tranquilo Atropelo, hein? Atropelo Bem demais Tchau 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 Tchau